A relação entre Grécia e Roma é mais antiga do que o próprio nascimento dos mitos. Há relatos de contato desde o século XII antes de Cristo, e isso fez com que muitas tradições se misturassem ao longo de todo esse tempo, inclusive os deuses adoradores por ambas as culturas, que são muito parecidos. E no vídeo de hoje, vocês vão entender a diferença entre a mitologia grega e a romana, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou falar sobre a diferença entre a mitologia grega e a romana. Se é a primeira vez que você assiste um vídeo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo para acompanhar novos vídeos, deixe um gostei, então bora lá! A cultura grega veio cerca de mil anos antes dos romanos. Os romanos acabaram adotando a ideia de ter deuses e deusas dos gregos, mas eles acabaram mudando um pouco os nomes das divindades gregas, exceto pelo deus da música e da poesia, Apolo, no qual o nome é praticamente o mesmo para as duas culturas. Há uma diferença explícita em uma das divindades, o deus da guerra. Para os gregos, esse deus é chamado de Ares, mas para os romanos, ele é denominado Marte. Ares foi apelidado como puramente um deus da guerra pelos gregos, enquanto os romanos também reconhecem Marte como um deus da fertilidade e da agricultura. Os deuses e deusas dos mitos gregos são Já para os romanos, eles são nomeados como Júpiter, Netuno, Vesta, Mercúrio, Juno, Vulcano, Plutão, Baco, Ceres, Minerva, Diana, Marte, Apolo e Vênus. Está claro que os romanos têm uma afinidade especial para nomear suas divindades com as estrelas ou planetas. Também está claro que Vênus e Afrodite são as mesmas deusas do amor, enquanto Minerva e Atena são as deusas da sabedoria. Juno e Hera são as rainhas dos deuses, enquanto Júpiter e Zeus são os governantes supremos dos deuses em suas devidas mitologias. Afinal, os deuses eram exatamente os mesmos na Grécia e em Roma? Sim e não. A grande maioria dos deuses romanos tem equivalente na mitologia grega. Como vocês perceberam, são adaptações bastante fiéis. Mas a forma como a religião romana encara e explica as divindades é diferente. Portanto, é impossível afirmar serem as mesmas entidades. No geral, essas divindades carregavam simbolismos de características humanas. A diferença na mitologia de cada cultura é praticamente a forma como as pessoas as interpretam e como elas imaginam suas vidas. As lendas e os mitos contados pelos gregos tiveram um significado forte na época. Com o passar dos anos, muitas delas duraram até os dias atuais e nos ajudam a entender a Grécia Antiga e sua civilização. Já para a mitologia romana, homens e deuses deviam encontrar um equilíbrio para viver bem. Por isso, os homens deveriam, através de cultos e rituais, agradar os deuses, garantindo assim proteção para o que fosse preciso. Os romanos não tentavam descobrir qual era a origem dos seus deuses. Obedeciam às orientações sem questionar e para garantir a harmonia entre eles. Então, existe uma diferença fundamental. Os gregos baseavam suas crenças nos mitos. Já os romanos dedicavam atenção, sobretudo, aos rituais. Por isso, há muito mais registro de deuses originalmente gregos do que romanos. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Um abraço. Fui!